Olá, querido amigo! Seja bem-vindo a mais um estudo da lição Estações da Família. Hoje veremos algumas abordagens da lição número 5, Conselhos para a Família. E a lição vai se basear no livro bíblico, que por excelência é o livro dos conselhos. O livro de Provérbios é um dos meus livros preferidos na Bíblia, creio que também é o preferido de muita gente. Então, qual que é a dinâmica do livro de Provérbios? O livro de Provérbios traça um contraste entre o sábio e o louco. O louco não é alguém com problemas mentais ali, não. É alguém que não tem a sabedoria. E o sábio é aquele que já adquiriu a sabedoria. Na prática, Tiago, quem que é o louco no livro de Provérbios? É a criança. As crianças aprontam cada peripécia na sua ingenuidade, na sua pureza. Eles não percebem os riscos, eles não percebem os problemas nos seus caminhos. Você tem os adolescentes, você tem os de menos idade, aqueles jovens ainda que não alcançaram a maturidade. Quem que são os sábios? São aqueles dos cabelos brancos, aqueles que já têm rugas em volta dos olhos. São os seus pais, são os líderes da igreja, é o pastor. Essas pessoas, elas adquiriram a sabedoria como? Em geral, pelo tempo. Elas já viram muitas das coisas que acontecem. A criança, ela não vê nada. Por isso, não suspeita de nada. Já o adulto vê tanta coisa. O adulto, os pais, eles viam o perigo se aproximando de nós quando éramos crianças. E nós não gostávamos. E esse é um problema dos adolescentes. Eu me lembro que, por volta dos 10 anos, nós tínhamos a sensação de que sabíamos mais do que o resto do mundo. Aí vamos crescendo e a sensação era de que, pelo menos, melhor que os nossos pais, nós sabíamos nos virar. E depois vamos chegando aos 30 e a gente sente que sabe pouca coisa, mas ainda acha que sabe mais que alguém. Imagino que lá pelos 60 anos, nós nos sintamos vazios e despidos de qualquer sabedoria e estejamos abertos completamente para buscar a sabedoria do alto. Porque o tempo vai nos esmagando, esmagando o nosso orgulho e nós vamos aprendendo aqui a adquirir a sabedoria. No livro de Provérbios também, Deus é muitas vezes retratado como a sabedoria. E o homem, em geral, é retratado como louco. Então, busque a sabedoria de Deus. E aqui o verso Aura é um verso muito especial para mim. Antes de eu me casar, eu pedi conselho a uma pessoa sábia da Igreja Adventista. Foi o pastor Herbert Douglas. E dos vários conselhos que ele me deu, ele me escreveu dizendo Memorize Provérbios 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Memorize. E repita várias vezes ao dia. Quando você estiver com dúvida, repita. Ao acordar, repita. Ao meio-dia, repita. Ao dormir, você vai repetir isso. E você, então, vai amoldar a sua mente à sabedoria divina, à vontade de Deus. Você vai começar a ficar aberto, disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. O que diz o verso? Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie em você. Você é o louco. Ainda mais os de menoridade. Você é o louco por excelência. Não vá buscar um outro amigo para receber os conselhos, porque ele também é o louco. Você tem que buscar os mais velhos. Essa que é a idade. Ou buscar o próprio Jesus. Às vezes, os mais velhos compreendem coisas que Deus já os revelou na vida. Por isso, você busca os mais velhos também. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes na tua própria inteligência, nos teus próprios caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Então, aqui fizemos já uma boa explanação do início da lição. E aqui fica uma advertência também. Controlar o tempo. Nós, às vezes, ficamos muito tempo no sábado e domingo. E, às vezes, nos demoramos em um ponto... Às vezes, você fica preocupado em preencher todo o tempo da lição. E nos demoramos aqui em pontos marginais. E aí, quando chega a parte principal da lição, lá no final, já não temos tempo. Então, administre bem o tempo. Pense, olha, com tantos minutos eu tenho que estar em domingo, com tantos minutos em segunda. E vá para os pontos principais. Então, falamos aqui do verso áudio. Vamos retomar ele no fechamento. Você vai fechar com ele novamente. Vamos também fazer abordagem sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Ame a mulher certa. Questão de foco aqui. Não seja generalista. Já falamos várias coisas sobre casamento, namoro, escolha nas outras lições. Qual que é o foco aqui de domingo? Relações sexuais ilícitas. Ou antes do casamento. Ou fora do casamento. Então, esse é o ponto. E fala das consequências. Aqui embaixo, no rodapé da par de domingo. Imagine alguém que esteja sofrendo com tentações sexuais capazes de destruir o casamento. Qual conselho você daria a essa pessoa? É importante você fazer isso aqui na classe. Talvez alguém na sua classe, naquela semana, está lutando com essa tentação. Talvez alguém ali está pensando em fazer algo errado naquele fim de semana. E aí é o momento de você salvar uma vida, uma família. Então, qual conselho você daria? Primeiro conselho. Quem está sofrendo com essa tentação está com os pensamentos distorcidos. Distorcidos como? Às vezes pelo ambiente, televisão, músicas, leitura. Isso distorce os pensamentos. Satanás faz uma propaganda falsa sobre o sexo ilícito. E faz você pensar de que é algo bom, mas é uma distorção. Não é real. Então, você tem que chamar a atenção dele que ele está enxergando a vida, ele está enxergando a questão, por um prisma de Satanás. Depois, as relações sexuais não preenchem as necessidades do homem ou da mulher. Por que não preenchem? Elas são uma parte do casamento, elas são uma parte da vida. Mas a vida do casamento é preenchida pelo companheirismo, é pela amizade, é pelo auxílio. Quando Adão precisou de uma esposa, Deus não fez alguém que seria útil para relações sexuais. Não está escrito isso lá em Gênesis. Diz que Deus fez uma auxiliadora, uma adjutora. Então, mostre a essa pessoa que as necessidades dele são preenchidas com o companheirismo. Talvez ele está lutando com o companheirismo no casamento, mas uma relação sexual ilícita ou o jovem que está se sentindo só uma relação sexual antes do casamento não vai resolver o problema. Não vai preencher isso. Não é o prazer sexual que resolve os seus problemas. Aqui em Provérbios 5, verso 3 a 14, tem uma interessante explanação do problema. Eu aconselho você a ler todo o texto. Não foque muito nos comentários da lição. A lição é uma espada, porém a Bíblia é a espada mais afiada, que corta até pensamento. Então, leia os provérbios. Leia direto na Bíblia e vá fazendo as aplicações. O que eu sugiro aqui? Em domingo, abra em Provérbios 5, leia o verso 3 a 14 e vai comentando. Diz aqui, os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. A propaganda é muito bonita, mas ao fim seus caminhos são caminhos de morte. Tiago, e se a pessoa está na minha classe e ela já vem de um problema de adultério recente? Ou ela vem de um escândalo sexual? Volte no trabalho aqui o verso áudio. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso aqui não é para quem quer ter só veredas limpas. Talvez a pessoa vem de um, dois, três casamentos. Talvez ela tenha um filho antes do casamento. Talvez os pais são separados. Há inúmeros problemas, não conversa com o filho. Sabe? Estão discutindo, brigando por herança. Reconheça o Senhor, reconheça a sabedoria, reconheça os conselhos e ele vai endireitar, por mais tortos que sejam, os seus caminhos. Vamos adiante? Segunda, um chamado aos pais. E aqui você tem vários tópicos, vários conselhos de provérbios. Quais as qualidades de caráter dos pais têm consequências ao longo prazo para os filhos? Aí, provérbios 13 e 22, vem falar de herança. Os pais devem se preocupar para o que vão deixar para os filhos. Pais que possuem patrimônio, pais que possuem uma propriedade. E eu achei um texto muito interessante. Você conhece as suas ovelhas, os seus filhos têm que conhecer o seu rebanho, pai. Você tem que colocar os seus filhos para conhecer os seus negócios, a sua propriedade, as técnicas agrícolas. As crianças não podem ser alheias à vida financeira dos pais. E os pais também devem pensar o que eu vou fazer para o futuro. Primeiro, as riquezas não são para sempre. O poder também não. Então, é necessário haver um preparo. Porque essas riquezas, esse patrimônio que você tem, é um patrimônio santo. Esse patrimônio foi concedido por Deus para você empregar no avanço do Evangelho. É esse patrimônio seu que produz renda para você devolver os dismos e ofertas e fazer a igreja de Deus progredir. Esse patrimônio não pode ser mal administrado. E na hora de uma sucessão familiar, muito do dinheiro é perdido em impostos que poderiam ser administrados para serem devidamente pagos por uma quantia menor. Eles não podem ser gastos com advogados e com outras coisas, com brigas, não. Esse dinheiro santo deve permanecer com seus filhos para que eles possam honrar a Deus com as primícias dos seus rendimentos. Então, é muito importante a questão de sucessão. Não pode haver perda de patrimônio na transmissão para a próxima geração. Provérbios 14 e 26. Cautela e precaução. Eu até ligo isso aqui com Provérbios 15 e 1, que está ali a terceira linha de textos. Na época do e-mail e do Facebook, as pessoas recebem uma mensagem e logo vão responder. E respondem de cabeça quente. Cite esses exemplos na sua classe. Trabalhe casos do cotidiano. Conte histórias reais, positivas ou negativas, e que lição tire delas. Então, você recebe um e-mail muito mal criado. Sabe o que é sábio fazer? Espere um, dois, três dias. E a sua resposta será diferente. Abraão Lincoln já dizia que ao receber uma carta, ele imediatamente escrevia a resposta e aguardava na gaveta. Uma semana depois, ele lia e aquela carta já não era mais o que ele pensava. Ele rasgava e dava outra resposta. Cautela. Precaução. Não julgue. Pergunte. Se está com uma dúvida sobre a pessoa, fala, olha, foi você mesmo que falou isso? Converse. Ok? A resposta branda desvia o furor. Em vez de você fazer um inimigo, você ganha mais um amigo. Provérbios 15 e 27. Avidez por lucro. Esse é um conselho que eu aprendi com meu pai. Os jovens, e eu não era exceção, éramos ávidos por dinheiro, por querer fazer patrimônio, por querer ver uma oportunidade, por investir. Nós achamos que somos excelentes investidores. E aparece uma pirâmide financeira, muito comum nos dias de hoje. E nós pensamos, eu sou mais inteligente que os meus pais, que os velhos, que os anciãos da igreja. E eu vou aqui fazer uma excelente forma de investimento. E aqui, em Provérbios 15 e 27, eu vou até ler. O que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa. Mas o que odeia o suborno, esse viverá. Ele ressaltou aqui o lucro desonesto. Mas aprenda com o seu pai. É de grão em grão que a galinha enche o papo. O dinheiro é o dinheiro do trabalho, o dinheiro do suor. Esse dinheiro você valoriza. E aquele que vai fazendo na avidez por ter lucro, empregando mal dinheiro, ele vai arranjar problemas com a esposa, com os filhos e várias outras questões. Terça-feira, correção com amor. Pergunta 3. Qual a importância da disciplina e correção de uma criança? E aqui a lição colocou vários textos. Primeiro diz lá, o temor do Senhor prolonga os dias. O segundo, dê umas varadas no seu filho, para livrar a sua alma do inferno. Aquele que ama o filho, não recusa a vara. O que retém a vara está lá na pergunta 4. Não gosta da criança. Olha que coisa terrível. A criança, às vezes, precisa de um pouco de dor para entender a correção, para entender o mal que ela fez. Agora, quando eu utilizo a vara, é sempre que eu utilizo a vara? Às vezes, alguns pais, e eu tenho três filhos, e agora eu estou tendo um pouquinho de sabedoria e experiência. No primeiro, nós erramos bastante. Quando utilizar a vara? Alguns pais falam, mas meu filho é muito mal educado, etc. Olha, as crianças não nascem educadas. Elas nascem mal educadas mesmo. Elas nascem com natureza pecaminosa. E o trabalho dos pais é você moldar aquilo em algo à semelhança divina. Restaurar na criança o caráter e a imagem de Deus. E é difícil. Porque eles erram uma vez, duas vezes, três vezes, e aí você fala, na quarta eu pego a vara. Ora, devemos ter paciência. Sabe por quê? Já pensou se na quarta vez, Deus pegasse a vara com a gente? Em geral, Deus nos dá muito mais oportunidades do que nós damos para os nossos filhos. Nós falamos uma vez, depois já aumentamos o tom, e na terceira vez nós já queremos pegar a vara e lhe dar uma lição. E, olha, a vara deve ser o último recurso. E ela deve surtir efeito. Porque se o seu filho apanha e não surte mais efeito, é um problema terrível. E eu aprendi essa lição com meu pai. Meu pai me aconselhou bastante. Olha, o louco eu, buscando a sabedoria em quem tem 60 anos. Ele falou o seguinte, você precisa graduar as punições. Você precisa ir devagar para não desgastar o relacionamento com o seu filho. Deve usar a vara sim. Quando houver o pecado de mão levantada, é o pecado doloso, é a rebeldia, aquele enfrentamento à autoridade paterna. Mas ele derramou um copo na mesa, ele se esqueceu do chinelo, ele confundiu, ele foi desastrado. Nós temos que ter paciência. Temos que falar, temos que aconselhar. E o muito falar vai moldando o seu filho. Tenha certeza disso. Eu passei a acertar mais no segundo e no terceiro filho. E olha o verso fantástico que temos aqui em Provérbios 29,15. Provérbios 29,1, na verdade. O homem que muitas vezes repreendido endurece a ser vis, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que acontece? Se você já usa o último recurso, e se seu filho não aprender e errar de novo, qual recurso você vai utilizar? Você já estourou todas as instâncias. Entendeu? A vara deve ser a última e ela deve ser sempre eficaz. Cuidado em usar a vara na primeira circunstância. Você não vai ter como graduar, a não ser partir para o espancamento. Mas aí já não há o amparo bíblico. Vamos então para a parte de quarta-feira. A vida é melhor no canto do irado. O que é irado, Tiago? E aqui você pode usar uma técnica de transformar as palavras difíceis na Bíblia em palavras populares, em palavras do cotidiano. Não use irado. Vá lendo os provérbios e já traduza para palavras com uma linguagem mais simples. De que maneira o livro de provérbios descreve com humor algumas irritações da vida doméstica? Ele fala, tudo é melhor do que a mulher briguenta. Foi assim que eu tentei traduzir. A Bíblia fala ali que a mulher richosa, o marido não encontra lugar perto da mulher richosa. Mas o que é mulher richosa? Mulher iracunda. Transforma para a mulher briguenta. Transforme ali a ideia da goteira que fica pingando, pingando para ilustrar isso aqui. Se você sempre reclama, quero dizer uma outra coisa para você. Até anotei aqui. Se você sempre reclamar, você vai virar especialista em reclamar. Tudo que nós praticamos com habitualidade, viramos especialistas. Se você ficar reclamando demais, você sempre vai ver defeito no seu cônjuge. Se você fica alimentando o orgulho, se você fica alimentando a vaidade, os maus pensamentos, você vai se tornando especialista em maus pensamentos. Então, marido e mulher, cuidem para que os dois não sejam briguentos. Parte de quinta-feira vem falando das virtudes. Uma esposa verdadeiramente rica. Quem a achará? Aqui não se fala do famoso golpe do baú. O rapaz que quer se casar com a mulher rica para se apropriar dos seus bens. Não. Aqui vem colocando que a virtude é a maior riqueza da mulher. A mulher que acorda cedo, ordena os empregados, faz pagamento, faz compras, ela trabalha com madeira, ela faz serviços de pedreiro, ela troca a luz em casa, ela costura, ela lava, ela passa, ela ensina aos filhos. Há uma lista imensa. Mulher virtuosa, quem a achará? As vezes você mulher está procurando pelo homem perfeito. Mas lembre que o homem perfeito está procurando a mulher virtuosa. Então, há muitas habilidades para você desenvolver. A lição coloca fabricação de roupas, compra de imóveis, agricultura, aproveite a sua vida para desenvolver essas virtudes. Ah, eu estou casado e não aprendi isso. Sempre há tempo. Quantas mulheres casaram e não sabiam cozinhar e dão testemunho de que aprenderam ali no casamento a desenvolver talentos na cozinha? Sempre há tempo para você se desenvolver. A verdadeira riqueza está no caráter, na integridade e no temor do Senhor. Isso excede muito o valor encontrado em pedras preciosas. A beleza acaba. A vida sexual tem um limite. As riquezas podem acabar. O poder também. Mas a virtude é eterna. E essa nós devemos cultivar. Está procurando pela mulher perfeita? Seja o homem perfeito. Está procurando pelo marido perfeito? Seja a mulher perfeita. E lembre-se, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Memorize esse verso. E repita-o várias vezes ao dia. E tenha fé em Deus. Que Deus te abençoe.